Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo, curtinho, curtinho de Duel Links aqui no canal, desta vez estamos aqui só para o Unlock aqui da Blair Flanagan, eu acabei de derrotar o Jaden e a Alexis nível 40 e exatamente temos aqui Blair Flanagan Unlocked, vamos ver aqui rápido, rápido, rápido que rewards é que nós temos aqui na Blair, onde é que ela está, onde é que ela está, aqui está ela, a ver só se temos aqui alguma coisa de jeito, deixem já aí o gosto, inscrevam-se no canal e partilhem tudo mais isto, gosto de personagens novas porque gemas, começamos aqui logo com gemas, tem aqui carta piquero até ao fim da segunda end phase do oponente, o oponente tem que mostrar todas as cartas que eles compram antes de adicionar a YAML, ok, para saber o que é que ele tem ali na YAML, Maiden of Iron, já vamos ver aí o que é que tem esta skill, temos aqui o outro Twilight Sword, ok, desta vez é a versão Dark do Jain, dos Light Sword, Dark nível 4 com os mesmos estados 1800 e 1200, uma vez por turno podemos banir um Light Sword da mão ou do cemitério e fazer target a um face-up monstro no campo, portanto faixa é do nosso lado ou do lado do oponente, perde ataque e defesa igual ao nível do monstro banido, vezes 300 até ao fim do turno e uma vez por turno, se outro Light Sword ativa o seu efeito, enviamos as duas cartas do topo do deck para o cemitério, ok, interessante, estamos a receber muitos Twilight Sword, será que é isto? São isto os rewards? Temos aqui mais, ok, esta é uma armadilha, Mutual of Pure Destruction, ambos os jogadores têm que revelar as mãos, têm que manter as mãos reveladas este turno, enquanto as mãos estão reveladas por este efeito, se ambos os jogadores tiverem uma carta com o mesmo nome, nenhum jogador pode ativar cartas com esse nome aos seus efeitos, ok, interessante, acho que temos aqui outra armadilha, gemas, ataque charge, já vimos o que é esta skill, temos aqui outro, o Riko, versão Dark do Riko, nível 2, dar 200 de ataque sem defesa, igualzinho ao Riko, ou Light Sword, mas este é Twilight, se esta carta for invocada normalmente, ou flipada, para cima, podemos banir um Light Sword da mão ou do cemitério, banimos uma carta no campo, ok, isto não faz target, podemos banir um Light Sword da mão ou do cemitério, banimos uma carta no campo, isto não faz target, é o que eu estou a entender, isto, isto pode ser perigoso, invocamos normalmente, ok, ok, interessante, depois, o que é que nós temos aqui, uma vez por turno, se o outro Light Sword ativou o seu efeito, enviamos as 3 cartas do topo do deck para o cemitério, hum, ok, Riko, Riko parece muito bom, temos pelo menos acesso a 1, temos aqui, então, a versão negra do Judgment Dragon, que é o Punishment Dragon, 3.000 de ataque, 2.600 defesa, é a mesma coisa, tem que ser invocado especialmente da mão, tendo 4 ou mais Light Swords com nomes diferentes, banidos, ou seja, se o Judgment Dragon é só no cemitério, este tem que ser banido, e, uma vez por turno, podemos pagar 1.000 pontos de vida, hum, deixa eu ver, então, podemos baralhar todas as cartas nos cemitérios, e, hum, cartas viradas para cima, banidas, Shet Light Swords, e, baralhamos tudo de novo no deck, ok, ok, ah, ok, hum, uma vez por turno, esse outro Light Swords ativou o seu efeito, enviamos as 4 cartas do topo do deck para o cemitério, e, é interessante, nunca, acho que nunca, nunca, nunca joguei, nem nunca tinha visto o Punishment Dragon, conheço o Judgment Dragon, a minha carta favorita, mas, é interessante, funciona ali com os monstros banidos, só que, depois, o próprio efeito não volta, os Light Swords banidos, com o seu efeito, ele não volta, os Light Swords banidos, pode ser perigoso, temos aqui outro Jain, já são 2, temos aqui gemas, Maiden in Action, já vamos ver o que é isto, temos outra desta armadilha, temos aqui outro Rico, bom, 2 Jain, 2 Rico, 2 Punishment ali, muita gema, 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 outra armadilha daquelas não interessa, temos aqui o terceiro Rico, bom, temos aqui outra armadilha, temos um terceiro Jain, um terceiro Punishment Dragon, ok, e temos aqui uma carta nova, uma armadilha, que é Twilight Eraser, ok, hum, apagador do crepúsculo, gosto bastante desta arte, vamos ver aqui, se controlarmos 2, ou mais, Light Swords com o mesmo tipo, mas nomes diferentes, banimos 2 Light Swords do cemitério, e depois fazemos target a 2 cartas no campo, e banímo-las, ok, se esta carta é enviada do deck para o cemitério, pelo efeito do Light Swords, podemos invocar especialmente o Light Swords da mão, ok, então, diria, há uma versão, há uma versão de Light Swords com Twilight Swords, hum, onde é que caos, Light e Dark, talvez, hum, não sei o quão bom será, sei que vêm aí novos Light Swords, estou curioso para ver como é que isto funciona, eu não conhecia Twilight, Light Swords é dos meus arquitipos favoritos, mas não jogo mesmo no TCG, hum, já há um bom tempo, hum, mas, ai, temos aqui rewards interessantes, temos gemas, hum, e é uma personagem nova, dá para ir upar, hum, por isso, nada de especial, vamos ver aqui as skills, assim, muito rápido, hum, hum, only you, o que é isto? Selecionamos uma Maiden in Love que nós controlamos durante o turno, o próximo turno do oponente, enquanto esta carta estiver em modo de ataque, o oponente só pode atacar esta carta, ok, só se pode usar uma vez por duelo, tudo bem, deixa eu ver, Maiden of Iron, que era uma das que nós vimos ali, hum, reduzimos a metade o dano por batalha, que levamos de batalhas que envolvem a Maiden of Love, que é para poder ativar ali o efeito, tudo bem, Maiden in Action, hum, blá blá blá, quando tomamos controle do monstro do oponente, com o efeito daqui, daqui a Pitskis, ganhamos pontos de vida, igual ao ataque, do monstro que nós tomamos controle, uuuuh, ok, quero acreditar que isto dá para fazer umas coisas engraçadas, hum, embora seja completo meme, mas tudo bem, depois temos LP Boost, Level Augmentation, Holy Guard, faz sentido, faz sentido, hum, Fairy Smile, faz sentido, ok, de resto não tem nada de novo, ok, é, é meme, mas é interessante, hum, lá está, gemas, é, é o que interessa, por isso, pessoal, já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se, hum, partilhem, se quiserem deixar aí as vossas opiniões, deixem aí as vossas opiniões sobre, sobre aqui a nova personagem, mas, é isto, só, só me interessa mesmo as gemas, hum, e, mas, claro, estou curioso, estou curioso para ver estas cartas, estou curioso para, para experimentar estas cartas, quero fazer, quero montar Light's World, então, isto, se calhar, será preciso para fazerem, se calhar, uma versão caos, mas, com isso, vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links, pessoal, até lá, fiquem bem, tchau!